Vai ser divulgado amanhã o gabarito oficial do concurso nacional unificado. Os participantes podem conferir as respostas na página oficial do concurso pelo portal gov.br. Depois da divulgação, os candidatos serão entre amanhã e quarta-feira para recorrer, caso não concordem com a resolução de alguma questão. As notas finais vão ser divulgadas em 8 de outubro. E o resultado final vai ser conhecido em 21 de novembro. Dos mais de 2 milhões de inscritos, cerca de 1 milhão de pessoas fizeram a prova neste domingo. O governo federal divulgou que o percentual de abstenções, acima de 50%, ficou dentro da expectativa. Para avaliar a prova e o que ela representa de preparação para os próximos concursos, a gente faz conexão com o PHD em Educação, Rafael Parente. Boa tarde, Rafael. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Primeiro, a pergunta que não quer calar. Quais pontos mais chamaram a sua atenção no concurso de ontem? Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer participar. Foi uma prova teste, né? O maior concurso que a gente já fez na nossa história. E aparentemente foi bem-sucedido, mas a gente teve alguns problemas, sim. Por exemplo, os alunos, a maior reclamação das pessoas que prestaram o concurso foi com relação ao tempo que foi dedicado à primeira etapa, né? Durante a manhã, que foram 20 questões que deveriam ser respondidas e depois a redação de 30, 40 linhas. Então, não foi um tempo bem calculado para que as pessoas que estavam prestando o concurso pudessem efetivamente fazer essa primeira etapa da prova no período da manhã. No período da tarde, ao contrário, muita gente terminou antes do prazo estipulado e teve que aguardar para poder sair com o papel e anotação das respostas. Mas essa foi uma questão. A outra também, que foi muito comentada nas redes sociais, foi que alguns temas foram muito explorados em algumas provas, né? Então, a gente teve, por exemplo, algumas pessoas de alguns blocos falando Ah, eu achava que eu estava fazendo um concurso para agrônomo ou para policial penal, porque alguns temas foram aprofundados em alguns blocos específicos. Mas, e também, a gente teve uma análise que falava que as pessoas de exatas agora precisavam saber um pouco mais sobre políticas públicas, né? Mas, em geral, foi dentro do esperado. A gente teve muitos temas relacionados à administração pública, ética, as políticas de governo, enfim, tudo dentro mais ou menos daquilo que os principais preparatórios, os cursinhos preparatórios esperavam do CNU. E sobre a redação, Rafael, qual a sua análise? Realmente, o tempo foi muito curto e os temas, em geral, o que se esperava é que os temas fossem mais específicos. Alguns temas, de fato, foram bem específicos, como, por exemplo, um que pedia uma avaliação sobre as políticas públicas relacionadas à polícia penal, mas outros foram mais abrangentes, mais amplos, como o que falava sobre macro-políticas em todo o mundo, sobre sustentabilidade, ou o que falava ainda sobre educação, tecnologia e inclusão. Então, enquanto alguns temas de redação eram muito mais específicos e mais complexos, outros já eram mais gerais e um pouco mais fáceis, né? Então, dependia, realmente, do bloco a que você pertencia. Mas o problema principal, realmente, Kelly, foi o tempo para a execução da redação. Foi muito pouco tempo para se fazer as 20 questões e fazer a redação de 30 a 40 linhas sem rascunho. O Rafael, agora... Isso, sem rascunho, hein? Agora é o seguinte, Rafael, com relação aos novos concursos, você acha que esse foi um concurso divisor de águas pelo tamanho, enfim? Qual que é a sua análise? A gente pode fazer uma comparação com o próprio Enem, né, Kelly? Antigamente, a gente tinha vários vestibulares e todas as universidades federais faziam o seu próprio exame de seleção. Algumas só, por exemplo, a FUVEST, que reunia algumas universidades e que fazia a mesma seleção para todas elas. E isso acabou sendo modificado a partir do momento que o Enem foi criado. Então, o Enem foi... Ele foi criado para ser um super vestibular. E, da mesma forma, o CNU, ele é criado para ser um super concurso. Sua tendência é que mais e mais órgãos comecem a aderir, então, a esse super concurso e a cada modalidade, a cada nova versão do CNU, ele vá se aprimorando, ele se torne uma prova com uma seleção cada vez mais efetiva das pessoas que devem ser selecionadas para cada um dos órgãos e deve, sim, se consolidar como a principal forma de seleção dos funcionários públicos do nosso país. Queria sua opinião também, Rafael, sobre esse índice de abstenção. Muita gente faltou, né? Eram 2 milhões, 114 mil candidatos e praticamente metade só apareceu. Sim. Menos da metade, na verdade, né? A gente teve mais da metade dos inscritos não indo fazer a prova, mas, como a própria ministra disse, quando a gente compara com outros concursos, é uma porcentagem que está mais ou menos dentro do esperado também. No caso do concurso do Banco Central, por exemplo, a gente teve uma abstenção ainda maior do que essa. Então, é relativamente normal, é dentro do esperado, que muita gente faça inscrição, muita gente pensa em fazer a prova, acabe não se preparando ou pense duas vezes ou acontece alguma coisa, muita gente não vai fazer a prova. Bom, ainda assim, uma concorrência gigante, né? Menos de 7 mil vagas para quase 1 milhão de concorrentes, né? E a concorrência também depende, vamos lembrar, dos estados. Aqui, no Distrito Federal, onde eu estou, por exemplo, a gente teve um índice menor de abstenção e, portanto, a concorrência é maior do que em outros entes federados. Então, a concorrência vai depender realmente de cada um dos locais onde as provas foram feitas. Bom, e a gente vai seguir acompanhando e de olho, viu, Rafael? Muito obrigada pela sua análise, uma boa tarde para você. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos, boa tarde, Kelly.